Eu deparei com essa unidade aqui, me aproximei Com a curiosidade de saber qual era o atendimento E me cadastrei para fazer alguns procedimentos E tive a oportunidade de ser atendido já por três vezes Já terminando quase o tratamento Fiquei muito satisfeito porque fui muito bem acolhido Muito bem tratado Um profissionalismo maravilhoso, entendeu? Que durante a minha vida inteira eu não tive essa oportunidade E cheguei aqui, graças a Deus, comecei a fazer Estou muito satisfeito, me sentindo bem Sim, me senti muito bem tratado, muito bem recebido Porque hoje eu tenho a oportunidade de já poder sorrir um pouco E aí Legenda Adriana Zanotto